Qual é o nome do seu partido? Eu não sei porque você está com essa dúvida. Eu sou do PSDB há muitos anos, foi o meu único partido, não é? Eu tenho muito orgulho do meu partido. Eu, aliás, não traio as pessoas do meu partido. Eu não apunhalo as pessoas do meu partido. Eu não faço rasteira nas pessoas do meu partido. Quem nega o PSDB é você. Você devia falar claramente, eu sou do 45. Eu sou do 40. Você quer se encostar no Bolsonaro. Você se encosta, se agarra nesse Bolsonaro. Coitado desse Bolsonaro. Tem que arrastar você. Sinceramente. O Bolsonaro, ele não tem nada a ver com você porque ele é uma pessoa sincera. Ele é uma pessoa autêntica. E você tem todas as outras qualidades, mas a autenticidade é o que você não tem. O Lula sair da cadeia amanhã, ficar na frente das pesquisas, você se agarra nesse Lula também. Você se agarrou no Bolsonaro, você falou mal desse Bolsonaro, xingou o Bolsonaro. Disse que ele era o extremo, que ele ia ser um desastre para o Brasil. Acabou ele. Nem acabou a eleição. Você se agarrou nesse Bolsonaro. E esse coitado fugindo de você lá no Rio de Janeiro.